Bom dia! Hoje estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo, já estamos finalizando, nesta semana nós finalizamos esta série de reflexões a respeito da mente de Cristo e agora estamos fechando com a mentalidade de servo. E hoje eu gostaria de começar então a nossa reflexão, na verdade, com uma oração. Deus, Tu és um Deus sábio, o único Deus vivo e verdadeiro. Muitas vezes não entendemos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós e qual é a Sua vontade, exatamente porque não temos uma atitude humilde de servo, de serviço. Eu sei que este é o método do Teu reino para que o Teu povo alcance a grandeza, é a humildade e o serviço. Mas Tu és soberano, Senhor. Dá-nos sabedoria e a humildade que nos falta. Uma mente de servo, um coração de servo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Porque tudo aquilo que temos vem do Senhor. Eu sei que a única maneira do Teu reino prosperar dentro e fora de nós é se o Senhor produzir, cultivar em nós uma mente de servo. E o Senhor nos dê, Senhor, esta graça. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos fala sobre mais uma característica, então, da mente de servo, que é brando, né? O servo do Senhor, ele é brando na sua forma de falar. Nós vimos ontem que ele não é contencioso, não é briguento. Mas hoje, essa característica sugere para nós, então, que aquele que tem a mente e o coração de servo, ele é sociável, ele é cordial, ele também é doce e ele é apaziguador. Ou seja, é uma pessoa pacificadora. Nós temos o exemplo de Jesus. Nós devemos ser brandos, porque algumas das tarefas que os servos de Deus têm precisam, então, de brandura. Então, nós podemos entender o que significa, então, do ponto de vista de Deus, ser brando. Ser brando, como falamos também ontem a respeito de não ser contencioso, ou sermos, então, vigilantes, corajosos, né? É nós entendermos que ser brando diz respeito a ter, então, paciência e respeito com a forma como Deus trabalha ou faz a sua obra na vida de outras pessoas. A brandura passa por isso, de nós respeitarmos a forma como Deus trabalha com cada uma das pessoas. Uma atitude carnal, diferente da pessoa que é branda, então, que não tem uma mente branda e nem um coração brando, é a atitude carnal que é revelada por uma frase que diz assim, eu já estou cansado dele e dela, eu já estou saturado dessa gente, eu não aguento mais. Então, essa atitude, quando nós não temos paciência nem respeito com a obra que Deus está operando na vida das pessoas, nós acabamos, então, deixando de ser sal e luz na vida dessa pessoa. Então, nós precisamos entender que quando nós somos brandos, nós permitimos a Deus fazer a obra, tanto na nossa vida, como na vida das outras pessoas. Da mesma forma como a coragem permite que Deus nos proteja, a brandura permite que Deus nos fortaleça. Jesus, ele foi brando com Pedro, quando lhe predisse a sua queda, Jesus disse calmamente e brandamente assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos circuncidar, cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteires de coração, então fortalece aos teus irmãos. Isso é aquilo que Deus falou para Pedro em Lucas 22, 31 a 32. E aqui tem algo muito precioso para que a gente possa entender. Então, Jesus brandamente exortou a Pedro para que ele tivesse brandura, para que ele tivesse calma, porque naquele momento ele estava, então, muito bravo. E ele fala algo muito importante, quando te converteres, quer dizer que ele não era brando, e ele precisava, então, ter uma conversão no seu coração. E ele fala, quando te converteres dessa braveza, dessa dureza de coração, quando te converteres, então fortaleça aos teus irmãos. Não há como nós fortalecermos os nossos irmãos nas suas quedas, nas suas dificuldades, se nós não tivermos brandura com as palavras e também com o nosso coração. Talvez tenha sido esta oração que deu coragem, então, a Pedro, diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, versículos de 8 a 12. Então, quando Pedro, então, chega diante do Sinédrio e ele faz, então, o seu discurso. A brandura, ela se torna uma distorção na nossa vida se não tem raiz na força. Mas a força também é uma distorção se não estiver unida à brandura. Então, é importante nós entendermos que quando nós somos brandos, nós permitimos a Deus nos fortalecer. Jesus foi brando, Jesus foi tolerante, uma coisa que as pessoas hoje não estão sendo, estão muito intolerantes. Então, mas não compete aos servos de Deus serem irados. Não, compete aos filhos de Deus serem brandos e também tolerantes. A intolerância nos revela, então, como diz Jesus aqui a Pedro, quando converteres realmente o teu coração, você vai ter condição de fortalecer os teus irmãos. Então, quem sabe, está faltando a conversão do nosso coração, a mesma brandura, a mesma coragem, a mesma paciência, vigilância que Jesus tinha. Jesus, ele foi brando, Jesus, ele foi tolerante. E uma das mais ternas descrições que temos de Jesus a respeito de brandura é a sua declaração. Quando ele fala, lá em João capítulo 10, versículos de 10 a 9, ele fala, Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Este é um caso de brandura, que tem origem numa grande força. Quer dizer, Jesus foi brando e tolerante para se tornar a porta por onde todos nós pudéssemos passar. E aí termos realmente nossas mentes e nossos corações convertidos. E assim nós poderemos, então, ser aptos para a obra do Senhor. Então, ser brando é ter respeito, um respeito que complementa a obra de outros para o Senhor, né? Não atrapalha a obra. Porque muitas pessoas intolerantes, principalmente os cristãos intolerantes, impacientes, contenciosos, não vigilantes, não amorosos, eles têm se tornado, muitas vezes, uma pedra de tropeço para que outras pessoas possam entrar no reino. Então, é muito importante. E nós temos um último texto que está lá em 2 Timóteo 2, 24 e 25, que nos mostra como é que um servo do Senhor deve ser brando e de que forma. E como nós podemos entender que ser brando fortalece o nosso coração e também converte o nosso coração. Então, 2 Timóteo 2, 24 e 25 diz assim, O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre do bem e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim, eles voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem aquilo que ele quer. Então, nós temos aqui o servo do Senhor. Que o Senhor, ele precisa ser brando na maneira de falar, na maneira de exortar, de corrigir aos seus irmãos ou quem quer que seja. Que o Senhor abençoe você e que ele possa converter o nosso coração, muitas vezes irado, sem brandura, sem paciência, sem amor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais à corça da manhã.